Agora, questionar a integridade dos procuradores e a minha integridade na Operação Lava Jato, com todo respeito, eu não concordo. E você está errado em colocar esse assunto. Errado em colocar o assunto? Por quê, ministro? Tem uma conversa específica que o senhor já comentou e o senhor chamou de descuido em uma entrevista para a Veja. Aqui não é uma conversa, com todo respeito, cotidiana entre advogados, juízes e partes. No momento em que o senhor indica uma testemunha para o Deltan, o senhor chamou isso de descuido. Eu queria tratar especificamente de um ponto dessa conversa. Quando o Deltan, diante da recusa dessa testemunha que o senhor teria indicado para o Deltan, teria se recusado a prestar um depoimento. Deltan diz, então, que faria uma intimação oficial com base numa notícia apócrifa. E o senhor, então, respondeu, melhor formalizar, então. Para que não fique muito jurídico, eu vou explicar. O senhor indicou uma testemunha para o Deltan, Deltan vai atrás dessa testemunha, essa testemunha se recusa a prestar um depoimento. Deltan, então, diz, eu vou forjar uma denúncia anônima, porque, na verdade, a fonte era o senhor, e aí, então, essa testemunha vai prestar um depoimento. O senhor responde, melhor formalizar, então. Isso aqui, ministro, o senhor, aqui bastante experiente, vários anos como juiz criminal, eu como advogado criminal, é uma falsidade ideológica. O senhor não só não repreendeu o procurador, como concordou, o que faz com imenso respeito o senhor, quase que um coautor do crime de falsidade ideológica. O senhor acha essa conversa normal? Augusto. O senhor já comentou essa conversa, ministro. Para começo de conversa, essa troca de mensagens, nem sei se aconteceu. O senhor já disse que aconteceu. Ah, essa formalização? O senhor disse que aconteceu. Ah, essa formalização? O senhor respondeu em uma entrevista para a Veja, que foi um descuido do senhor, essa conversa, o senhor já respondeu. Estou só usando palavras do senhor. Não, não foi exatamente nesses termos, não. Me desculpe.